O governo federal ampliou no SUS o acesso à cirurgia de reconstrução mamária em mulheres com diagnóstico de câncer de mama. A indicação é para aquelas que se submeteram à mastectomia. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 20 mil mulheres aguardam a oportunidade de passar pelo procedimento na rede pública de saúde.